Se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já tentou emagrecer várias vezes, usando vários métodos e várias maneiras diferentes, mas no final nada deu certo. Mesmo você conseguindo um pequeno resultado, voltou a estaca zero, mas tá aqui tentando de novo. E isso é o mais importante, você tá aqui tentando de novo. Significa que isso é importante pra você e você não desistiu, mas dessa vez vai ser diferente. Dessa vez você não vai cometer os mesmos erros que mesmo não sabendo te sabotaram e te impediram de emagrecer todas as outras vezes que você tentou. São sete erros, os erros mais comuns, e eu separei eles hoje aqui pra você, pra você conseguir corrigir e finalmente conseguir emagrecer. E olha só, os erros 1, 5 e 6 são os principais que quase sempre acabam com todo o processo de emagrecimento e provavelmente foram os que fizeram você não conseguir emagrecer também. Então vem comigo pra saber quais são esses erros e nunca mais cometê-los pra conseguir emagrecer. Então, vamos lá. Erro número 1, falta de planejamento. Querer emagrecer, muita gente quer, mas se fosse fácil assim não existiria tantas pessoas acima do peso no mundo. Não concorda? E eu não tô querendo te desencorajar dizendo isso não. Na verdade, conseguir emagrecer é um processo bem simples, mas não é fácil. Pra conseguir emagrecer, você precisa ter um déficit calórico. Ou seja, você precisa consumir menos calorias por dia do que o seu corpo gasta. E é aqui que entra o planejamento. Você precisa saber a quantidade de calorias que o seu corpo gasta e também precisa saber a quantidade de calorias de cada uma das suas refeições. E é nesse ponto que a maioria das pessoas que abriram o vídeo já fecharam ele. Porque elas não querem fazer o que é necessário. Elas querem a solução mais fácil. Mas é como eu te disse, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Pra saber a quantidade de calorias que você gasta por dia e também a quantidade de calorias das suas refeições, eu tô deixando dois sites aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. No primeiro site, em menos de 30 segundos, você consegue saber a quantidade de calorias que o seu corpo gasta diariamente. E no segundo, também em menos de 30 segundos, você consegue saber a quantidade de calorias de cada uma das suas refeições. Tendo essas duas informações, tudo o que você precisa fazer é no final do dia ter consumido menos calorias nas suas refeições do que a quantidade que o seu corpo gasta diariamente. Com isso, você vai provocar um déficit calórico e o seu organismo vai usar a gordura do seu corpo como fonte de energia. É assim que você vai conseguir emagrecer. Não precisa calcular as calorias de todas as suas refeições pra sempre. Você não precisa ser refém disso. Mas é importante que você saiba em um primeiro momento, porque senão você pode estar jogando todo o esforço de uma dieta no lixo. Por exemplo, ao escolher uma fruta pro seu lanche da tarde, você pode escolher entre o abacate e a melancia. As duas frutas são ótimas pra saúde. Mas enquanto o abacate tem 100 calorias a cada 100 gramas, a melancia tem apenas 30. E pra você emagrecer, você precisa de um déficit calórico. Precisa consumir menos calorias por dia. E os alimentos menos calóricos vão te ajudar a consumir menos calorias sem passar fome ou restringir demais a sua alimentação. Por isso, é importante que você tenha uma primeira noção da quantidade de calorias das suas refeições. Não é sobre não comer o abacate. É sobre ter um planejamento e saber incluir e retirar os alimentos pra conseguir manter um déficit calórico e conseguir emagrecer. E a gente vai conversar um pouco mais sobre incluir e retirar alimentos no erro de número 2. Dietas restritivas e soluções milagrosas. Pensando em diminuir a quantidade de ingestão de calorias, vem as dietas restritivas e algumas soluções milagrosas. Mas se você tá vendo esse vídeo, você sabe que elas não funcionam. A questão sobre as dietas restritivas é que elas não são sustentáveis a longo prazo. E o emagrecimento é um processo de longo prazo. Não dá pra querer atropelar as etapas. Quando você entra em uma dieta muito restritiva, você pode conseguir manter uma ingestão baixa de calorias por um tempo. Mas quando chegar o ponto em que você não aguentar mais, e vai chegar o ponto em que você não vai aguentar mais, quando esse ponto chegar e você explodir, você vai acabar comendo tudo que você restringiu e que você não comeu durante o período da dieta. E vai, consequentemente, ganhar todo aquele peso todo novamente. Talvez você termine esse ciclo com até mais peso do que você tinha começado. E isso você conhece como efeito sanfona ou como efeito rebote. E também entenda como solução milagrosa todos os exercícios, sucos, todos os chás, remérios e pílulas, gominhas saudáveis, gés pra queimar gordura, ou o que quer que seja que te prometa um resultado muito milagroso em um período muito curto de tempo. Erro número 3. Pular refeições. Eu realmente pensei em incluir esse erro junto com o erro anterior, porque vem do mesmo raciocínio de diminuir muito, além da conta, a quantidade de consumo de calorias. Mas pular as refeições acaba sendo um erro de quem já conhece mais um pouco sobre emagrecimento. Sabe que qualquer dieta muito restritiva ou qualquer coisa que te prometa um resultado muito milagroso não funciona, mas ainda assim tá tentando achar alguma solução mágica pra conseguir emagrecer mais rápido. Mas não funciona. O segredo aqui na questão da alimentação é o equilíbrio. É pra haver um déficit calórico, sim, mas um déficit calórico controlado e com planejamento por trás. No primeiro vídeo do Projeto Seca 2023, eu te ensinei como fazer um cálculo básico e saber qual o déficit calórico adequado pra você. Eu vou deixar o link pra esse vídeo na descrição e no primeiro comentário fixado pra você assistir assim que esse aqui acabar. Mas, enfim. Faça as coisas com equilíbrio. Não pule as refeições. Tente fazer refeições menores e com mais frequência. É melhor do que fazer refeições maiores, mas com menos frequência. Porque além de só ajudar a manter o seu metabolismo mais acelerado, ficar muito tempo sem comer de uma refeição pra outra pode fazer você chegar na próxima refeição com muita fome. E com muita fome, você sabe, é bem mais fácil de escolher as opções erradas e acabar comendo e estourando a quantidade de calorias pra aquela refeição. Então lembre-se. Não pule as refeições. Faça elas em uma quantidade menor, mais vezes por dia. Erro número 4. Não beber água o suficiente. O que acontece é que quando você fica um tempo muito grande sem beber a quantidade de água o suficiente, o seu organismo começa a reter a quantidade de água que ele já tem. Isso faz com que você fique inchado e com uma sensação chatinha de estufamento. Quando você bebe a quantidade de água o suficiente, o seu organismo libera essa água retida e você desincha. Eu sempre falo aqui no canal que é como se fosse entre aspas um emagrecimento instantâneo. Além de que beber bastante água ajuda a manter o metabolismo acelerado. Você pode tentar compensar essa água com suco, chás e frutas, mas o legal de escolher a água, a água, é que ela não tem calorias. Então você pode beber à vontade que não vai atrapalhar o seu processo de emagrecimento. Então beba água. Eu tô com a minha garrafinha cheia aqui do meu lado. Você tá com a sua? Erro de número 5. Não dormir bem. Não dormir bem e não dormir a quantidade de horas necessárias aumenta muito a produção do cortisol, que você conhece como hormônio do estresse. E já se sabe que existe uma ligação direta entre o aumento dos níveis do cortisol com o ganho de peso e de gordura. Principalmente o ganho de gordura abdominal. Além de que quando você não tem as 8 horas, 7 horas de sono por noite, o seu organismo produz e libera alguns hormônios que são responsáveis por aumentar a sua fome e diminuir a sua saciedade. E com mais fome e tendo a saciedade menor, você tem muito mais chances de quebrar a dieta e acabar comendo muito mais do que precisava, atrapalhando o processo de emagrecimento. Erro de número 6. Não cuidar da sua saúde mental. No erro anterior a gente tava falando sobre como o cortisol pode afetar o seu processo de emagrecimento. E ele pode fazer isso de diversas outras formas. Altos níveis de cortisol podem acabar afetando e diminuindo a sua produção de testosterona, que é o hormônio, entre aspas, responsável pela criação e manutenção da massa muscular magra. Isso pode acabar aumentando seus níveis de gordura corporal e também desacelerando um pouco seu metabolismo. Consequentemente dificultando a perda de gordura acumulada. Além de que como eu conversei no vídeo anterior, é todo o emagrecimento uma questão psicológica sua. No fim é você, na sua mente, que vai ser responsável pelo esforço de se manter disciplinado na dieta e na rotina de exercício físico. Se você estiver negligenciando a sua saúde mental, se estiver se deixando ficar muito estressado e ansioso, não tenha dúvidas que você vai descontar tudo isso na comida. E essa frustração só vai acabar aumentando esse seu ciclo de estresse e ansiedade e acabar destruindo o seu processo de emagrecimento. Erro de número 7. Não procurar ajuda profissional. Aqui pode entrar a ajuda psicológica do erro anterior, mas principalmente a ajuda de um profissional nutricionista pra sua dieta e de um professor de educação física pra sua rotina de treinos. Sim, não são todas as pessoas que têm condição pra pagar esse tipo de profissional, mas se você tem, faça sem pensar duas vezes. Cada corpo é um corpo, cada processo é um processo, e só um profissional vai dizer pra você o que é melhor com base no seu organismo e nas suas necessidades. Recapitulando, planeje todo o seu processo e saiba suas necessidades calóricas. Nada de dieta restritiva ou de soluções milagrosas. Também nada de pular refeições. Tenha equilíbrio. Beba bastante água. Turma bem. Se estiver passando por problemas, procure ajuda psicológica. Não negligencia a sua saúde mental. Procure ajuda profissional durante o seu processo. Eu tô deixando o vídeo com um guia completo pra conseguir emagrecer, pra você saber como calcular o seu déficit calórico de maneira saudável e ter resultado duradouro aqui pra você assistir. Dito isso, o vídeo de hoje vai se encerrando por aqui. Muito, muito obrigado por ter assistido até o final. E te vejo no nosso próximo vídeo.